Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O meu cafezinho é tradicional, sempre eu tomo um cafezinho, né? Porque eu chego no café aqui, independente do horário que eu chegar daqui ou no Prado de Belas, eu sempre vou tomar meu expresso. Eles já sabem, já perguntam o expressinho. E se eles não perguntam, porque, digamos, os baristas de antigamente, quando eu andava ter café, eles nos vinha e já faziam o expressinho. Então, se eles não perguntam, eu peço. Porque eu gosto de olhar se o creme tá bom, se o gosto tá bom, se a textura tá boa. Então é muito importante que, às vezes, os baristas não experimentam, não cuidam, não olham. Então é muito importante, às vezes, mandar pro cliente, né? Tem que ter o olho também. Então eu sempre faço isso. Eu sempre olho meu cafezinho, tomo, provo. Freiva, tu sabe que tem muita gente que me pergunta por que eu nunca tomo café aqui no Café Vogue. Eu sou uma fã do Café Vogue e não tomo café no Café Vogue. Mas é porque eu realmente não tomo café. Nunca fui acostumada com café. Então eu acho que o café é muito hábito, não é? É hábito e o gosto. Tem que ter gosto, tem que gostar. Porque, assim, ó, digamos, quem não toma, inclusive, assim, quem não tá acostumado a tomar café expresso, café, o grão moído na hora, extraído, né? E tirar do café com aquela temperatura de água X, um café forte, que é o expresso, é difícil mesmo, sabe, gostar. Porque normalmente a pessoa toma aquele... O hábito vem, digamos, da gente, de mais jovem, de criança, toma aquele café passadinho em casa, ou nesse café que é pratiquinho. É meio passadinho. Então é totalmente diferente tomar um café assim. Agora, normalmente, as pessoas, sabe, eu acho que provo, gostam, sei lá. Porque a grande maioria das pessoas adoram entrar aqui, entrar num shopping, entrar numa cafeteria, e tomar um cafezinho. Claro, e tomar um cafezinho. Ou então terminar de comer uma refeição e tomar um cafezinho, arrematar com um cafezinho. Mas ela toma por mim, aqui. Aí eu tomo. Eu tomo o cafezinho. Eu tomo porque eu gosto e... Sei lá, eu tenho o prazer de tomar cafezinho e eu já tomava cafezinho antes de ter... Antes do Café Fogo, eu já tomava cafezinho por aí, já tomava cafezinho por aí. Que foi o que fez? Tu abri o café. Que fez, eu abri o café, eu gostava dessa coisa. E o que que te deu hoje, que tu enfiou o pé na jaca total? Porque... Na realidade, eu disse assim, vamos comer uma coisa de verão, diferente, que as pessoas adoram, porque essa é a nossa torta, essa é a nossa fristudo. É o melhor. Não é indiscutível, né? Ele é maravilhoso, ele é pura maçã e uva passa. Quer dizer, ele não... não tem... não é aquelas camadinhas de massa com fatiazinhas de maçã, não. Então, como ele é uma coisa bem... Não, ele é puro recheio. Puro. Como ele é maravilhoso, Deus não, tem que comer. Pra vocês terem uma ideia, ele só é a massa na volta. Sim. Porque ele não tem massa folhada dentro. Porque é só assim, ó. Não, ele não tem massa folhada dentro. É só... Deixa como é que é a massinha dele. E depois a gente tem todos os recheios, né? Então, o que que eu disse? Não. Vamos ter que mostrar a nossa maravilha. E o sorvete, porque é verão, faz parte, né? E não tem combinação melhor, não é? Vem fazer essa combinação aqui no Café Rolio e vem fazer o seu final de dia aqui, como nós fazemos todo o final de programa. Porque o Café Rolio é simplesmente demais. Você encontra dois Café Rolio. Um aqui no Shopping Total, do lado contrário, da presta de alimentação, e outro no Praia de Belas Shopping, no terceiro andar. Até semana que vem. Até.